Chegou na festa louca E não para de dançar Dona da porra toda Bumbum de outro patamar Quando ela dança Todo mundo baba Opa, o cornetão que a novinha mexe a rabã Ela desce, ela sobe, ela para Ela empina, ela joga essa raba Ela desce, ela sobe, ela para Ela empina, ela joga essa raba Ela desce, ela sobe, ela para Ela empina, ela joga essa raba Chegou na festa louca E não para de dançar Dona da porra toda Bumbum de outro patamar Quando ela dança Todo mundo baba Opa, o cornetão que a novinha mexe a rabã Ela desce, ela sobe, ela para Ela empina, ela joga essa raba Ela desce, ela sobe, ela para Ela empina, ela joga essa raba Ela desce, ela sobe, ela para Ela empina, ela joga essa raba Ela desce, ela sobe, ela para Ela empina, ela joga essa raba É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok Cabelo ok, marquinha ok Sobrancelho ok, a unha tá ok E brota no bailão por desespero do seu ex E brota no bailão por desespero do seu ex Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Sobrancelho ok, a unha tá ok E brota no bailão por desespero do seu ex E brota no bailão por desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Sobrancelho ok, a unha tá ok E brota no bailão por desespero do seu ex E brota no bailão por desespero do seu ex E brota no bailão por desespero do seu ex E brota no bailão por desespero do seu ex Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Mais ou pra estourar no carnaval Aumenta o sono paredão Sucesso de Dias Libres E agora é diferente você não Tenta mais e nada que eu diga vai te fazer Voltar atrás O errado sou eu O vacilo foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida Meu Deus Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Me dê só mais um beijo Um beijo Um beijo, um beijo, um beijo O que eu perco o amor da minha vida Ahn E agora é diferente você não me quer mais E nada que eu diga vai te fazer Voltar atrás é rápido, sou eu O vacilo foi meu E como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus? Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Me dá só mais um beijo, um beijo Um beijo, um beijo, um beijo Sucesso do carnaval 2020 Tô mal, tô tão mal depois que ela se foi Sem dar tchau me deu fama de bom Comprei casa e chaval do bebê Que eu sonhei tanto em ter tomado Não levanto nem pra tomar banho O trabalho acaba em largão Os boletos insistem em chegar E a luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço, eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Tô mal, não levanto nem pra tomar banho O trabalho acaba em largão Os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço, eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata E tomar com cachaça E tomar com cachaça Amém.